Polônia e Lituânia se preparam para lutar contra a Rússia na guerra da Ucrânia Polônia e Lituânia se preparam para lutar contra a Rússia na guerra da Ucrânia e sabe por que isso é importante pessoal, eu já falei convosco que eu vivi um ano na Lituânia eu vivi um ano nessa região que está aqui e eu vivi aqui na cidade que se chama Kleipeda que é a maior cidade do litoral da Lituânia eu conheço muito bem os países bálticos conheço muito bem Lituânia, Letônia ainda não estive na Estônia mas conheço muito bem a cultura deles e também já estive na Polônia duas vezes já estive em Cracóvia e Varsóvia Varsóvia que é a capital de Cracóvia que fica no sul da Polônia o que acontece é que a Polônia que fica aqui no sul que faz fronteira com a Ucrânia vai receber pelo menos e os países que fazem parte lá naquela região da Europa vão receber pelo menos 360 mil soldados da NATO e a Polônia e a Lituânia já estão a falar abertamente que vão criar uma força militar separada para lutar contra a Rússia na Ucrânia o que está acontecendo nesse momento é que a Ucrânia está a perder pessoal, a Ucrânia está a perder muito esse conflito a contra-ofensiva não funcionou e nesse momento os poloneses estão a procurar se juntar ao conflito o problema é que Polônia e Lituânia fazem parte da NATO e por causa disso o ministro da defesa da Bielorússia anunciou isso no dia de ontem, no dia 8 de agosto que deu início a exercícios militares em grande escala perto do corredor de Suá já vou falar um pouquinho desse corredor nas regiões fronteiriças com a Polônia e Lituânia e os exercícios se basearão nas lições aprendidas até agora na guerra da Ucrânia então, segundo informações haverá movimentos significativos de tropas mecanizadas como tanques das forças armadas Bielorussas barra russas bem como destacamentos de drones de combate e vigilância durante esses exercícios nessas regiões que é essa região que está aqui que é a região de Sualk essa região é de extrema importância eu vou te falar sobre essa região e isso no próximo vídeo que é a parte 2 dessa série mas vocês têm que ter em atenção que Polônia e Lituânia lutando contra a Rússia na Ucrânia uma maneira de trazer todos os países da NATO então é a guerra a escalar para um nível que ninguém quer e todo mundo quer paz pessoal o que eu desejo acima de tudo é que a Ucrânia e a Rússia façam paz que aquela região da Europa finalmente tenha paz e nesse momento eles já viram que a guerra está a se agastar não tem recurso nem para gastar em nenhuma outra guerra e isso é bom até para o Níger nessa fase do campeonato mas tomara que eles aqui se entendam porque essa região é muito delicada me siga para a parte 2 desse vídeo e coloca aqui embaixo o teu comentário sobre o clã e... Obrigado.